AQUARINHA Alguém falou pra ela, fez a maior intriga A minha mina é brava, quer acabar com a minha vida Não posso ir em casa, porque o bicho vai pegar Então vou ficar com a outra, até ela se acalmar Pode ficar calminha, pode ficar calminha Foi só um imprevisto, tô chegando a AQUARINHA Onde ela falou, sem pena e sem remorso Se você me trair, eu corto o seu negócio MS ainda é fácil, saber se ela tá do lado Ela longe ou disponível, ela perdeu o culpado Agora ela tá comendo, seu mundo desmoronou Me mandou várias mensagens, perguntando onde é que eu tô Pode ficar calminha, pode ficar calminha Foi só um imprevisto, tô chegando a AQUARINHA Pode ficar calminha, pode ficar calminha Foi só um imprevisto, tô chegando a AQUARINHA Pode ficar calminha, pode ficar calminha Foi só um imprevisto, tô chegando a AQUARINHA Foi só um imprevisto, tô chegando a AQUARINHA Foi só um imprevisto, tô chegando a AQUARINHA E aí E aí AQUARINHA 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 Obrigado.